Tá sentado? Não tá não? Então senta. Isso, se acomode, pega um copo com água, calma, respira, que você vai ver a verdade. A Copasa terá que devolver, a partir de março, Alô Pará de Minas, cerca de 17 milhões de reais para 34 mil consumidores de Pará de Minas. A empresa foi condenada por cobrança indevida. O novo acordo é para colocar ponto final da batalha judicial que começou em 2012. O Ministério Público recorreu à Justiça para que os 34 mil clientes da Copasa em Pará de Minas fossem ressarcidos de valores cobrados indevidamente pela empresa, que fazia abastecimento de água e coleta de esgoto na cidade. A Copasa, sem respaldo legal e contratual nenhum, em setembro de 2012, majorou a tarifa de esgoto de 50% sobre a tarifa de água para 90% sobre a tarifa de água. Ele não tinha respaldo legal, contratual para isso. Em função disso, o Ministério Público, em outubro de 2012, ingressou com a ação civil pública para que o judiciário declarasse a nulidade dessa cobrança se obrigasse a Copasa a restituir os valores cobrados indevidamente à população para a amnéssia. A empresa recorreu até o Superior Tribunal de Justiça, mas perdeu. Ao todo, a estatal terá que ressarcir aos antigos clientes mais de 17 milhões de reais. O processo, então, transitou em julgado, não cabe mais qualquer recurso e agora a gente está na fase de execução de sentença. E aí a gente sentou com a Copasa para executar isso de forma voluntária, consensual, que seria um processo muito mais vantajoso para a própria Copasa e para a população local também, seria um processo mais cômodo. Com o fim do processo, sem direito a mais uma apelação por parte da Copasa, a empresa acordou em montar um ponto de atendimento para que seus antigos clientes pudessem requerer seus ressarcimento a partir de fevereiro desse ano. Só que a Copasa não conseguiu cumprir essa data. Agora, um novo acordo foi feito. Os clientes vão poder requerer a partir de março, só que dessa vez, através de um link digital. Lá ela vai ter acesso ao valor devido, ao valor a ser restituído. Se ela quiser ter acesso ao extrato detalhado do valor que ela vai receber, ela manda um e-mail, informa um e-mail, a Copasa vai informar, devolver essas informações para ela. E ela, estando de acordo com os cálculos apresentados, o consumidor estando de acordo com os cálculos apresentados pela Copasa, é só informar o número da conta corrente com o CPF idêntico ao CPF cadastrado junto à Copasa. E aí a Copasa, em cinco dias, vai fazer a restituição desse valor. Cada consumidor tem direito a receber o valor atualizado sobre a quantia paga indevidamente. Seu Adagis pretende procurar a empresa assim que o prazo estiver aberto. Se é que a gente tem um direito, corre atrás, né? Vamos ver se 700 consegue, né? Receber. Consegue, tem que ir sim, tem que cobrar, tem que ir lá, tem que buscar, apesar de que algumas pessoas às vezes acham, mas é muito difícil. Não é não, gente. Não vamos deixar barato, não. Se tem o direito de receber de volta, então vão receber de volta. Aproveitar aí agora o período agora, esperar março, né? Pra ver se a Copasa de fato coloca em funcionamento esse site, pra que as pessoas tenham mais facilidade em receber esse dinheiro e depois aplicar ele da maneira que quiser, entendeu? De repente quer fazer, sei lá, quer fazer uma festa. De repente o valor dá pra fazer muita coisa sim. Eu lembro que eu fiz as contas aí, deve ter gente que tem mais de mil reais pra receber de volta. Imagina, numa situação dessa, você recebe mil reais de volta? Recebe 500 que seja, qualquer coisa? Ué, já é uma ajuda e muito ajuda, né? Ajuda demais da conta. Principalmente agora no começo do ano que tem as contas todas, IPTU, IPVA, material escolar da criança, né? Aí a coisa aperta. Então pode ser aí uma solução pra aquele sufoco que você tá passando agora.